Com meus tratos, eu comecei a falar os meus combinados, vocês saíram andando E trouxe o Graminha aqui, o cabelinho de alface, alfacinho Trouxe alfacinho aqui Pô, alfacinho me matar? Cê sabe que o coelho tem uma história, né gente? Não vai falar merda não Ó aí ó, vai tomar no cu, viado No meio dos caras aí Tem uma ideia Ah, viado, vai tomar no cu, mano Aí eu mato, eu sou cuzão Eu tô uma ideia, pai, qual que é a sua ideia? Qual é, qual é, qual é, Nat? Qual é, Nat? Qual é, Nat? Qual é, Nat? É a mesma ideia Mas vai sobrar o bagulho pra mim, qual foi, mané? Calma aí, gente Vamos ver se essa história é verdadeira Viado, se tu deixar eu morrer, eu volto no inferno Pra te matar, viado, tô falando sério Aí, ó, não, aí aqui vai gerar o Nat Deixa eu sair de perto, pelo menos Vamos ver se essa história é verdadeira ou se ela é balela Reconquista essa porra, viado Só dá essa lenda, pelo amor de Deus, viado. Pau, sabe quanto tempo demora pra uma pessoa morrer com um grande sangramento? Vai morrer junto? Que bagulho espanto, velho. Mata! Mata! Viado. Mata não, mata não. Coé, patrão. Coé, patrão. Coé, patrão. Coé, patrão. Eu trabalho pra você tem um tempão, mané. Coé, coé. Aí, ó. Vai sobrar pra mim aí no chão. O dinheiro não tá comigo. Dá um celular na minha mão logo, vai. Repete o plano. Repete o meu combinado. Vou dar o meu combinado. Pela última vez. Deixa eu dar o meu combinado. Qualquer gracinha, o Red vai embora. Vai ter a votação normal. Independente se eu ganhar ou não, a Casa Branca continua sendo minha. E ninguém aqui vai tomar PD nenhum. Ninguém. Se você transferir o dinheiro pra minha conta, eu vou transferir o dinheiro pra conta de todo mundo. Vou devolver cada centavo pra cada cidadão, contanto que você me devolva a cada centavo. E o delega vai ficar em paz e vai continuar no exército? O delega vai ser socorrido pelo hospital. A gente pode levar ele, ou você pode levar ele, mas a gente vai levar ele e fazer os primeiros socorros nele. E o exército, tranquilo. O Red Beira Mar, obviamente, o sangue do seu sangue vai permanecer vivo. Assim como o Bagual, assim como o Beco, assim como a sua mansão e o resort. E amanhã, você vai ter 24 horas, amanhã à noite, a gente vai fazer a votação pra toda a população do complexo decidir, cada um. Ok, democraticamente, ok? Ok, democraticamente, se você vai ser inimitimado ou não. Ganhando ou perdendo, a casa branca continua sendo minha. Aí é tomar data. Mas tu vai manter normal. É o meu... Se quiser, assim... Só uma coisinha, Zed. Qual foi? No pé ou na mão? Porra, você vai me atirar por causa de quê, patrão? No pé ou na mão? Porra, mané. Porra, eu atiro na mão, dá no pé, mano. Aí, ó. Tem muita... Que isso? Aí, ó. Tem muita gente na cidade trabalhando no exército. Tá com dó do povo? É, eu sempre gostei do povo. É, o homem do povo. E tirou o dinheiro do povo inteiro. Ah, mas o povo ama o Paulo. O Paulo abraça o povo. Isso é o que você acha, né? Eu ainda vou ganhar ainda. Ninguém vai dar impeachment em mim. Só pra você sentir a situação. Isso é o que você acha. Faz um só devolvo esse dinheiro aí, irmão. Pelo amor de Deus, vai acabar sobrando pra mim. Vou ficar machucado. Calma aí, Red. Segura aí. Tô pensando sobre a casa branca. Se você fosse enterrado... Vai aí, eu facinho. Ué, se eu morrer, tem um morro lá, irmão. Tu acha que o quê? Que é só a casa branca e o exército? Não, o Red poderia dar perder. O problema é mesmo o deleguinho aqui. O deleguinho aqui... Tô brincando. Cara, com certeza. Eu dou uma facada no Red aqui rapidinho. Começa a sangrar. Aqui, ó. Vamos acalmar os mamos aqui. Vamos acalmar o momento aqui, gente. Facada aqui, ó. Acho que cinco minutinhos ele deve morrer de hemorragia. Aí, ó. Não, facada não. Tem que ser no tiro mesmo. E aí, cara? Se ou não? Agora eu vou te cobrar agora. Bora? Se não quis ver, também mete uma bala aqui na minha cara aqui logo. Cara, se eu morrer e perder meu boneco... E na cabeça do Red também. Eu vou bolar de verdade. Irmão, eu não tenho nada a ver. Cada cão que lamba sua caceta, irmão. Não. Ou você lambe a minha ou você já lambe a minha. Não, eu já não te matei, filho. Tu ainda quer me empurrar pro caldeirão? Não é não. Não vem, filho. Mas ele tava louco. Eu tinha matado aqui, filho. Ó, Red. Eu acredito, cara. Que a gente foi de jeito um porra. Se eu morrer, você tem que morrer junto. Se você morrer, eu morro junto, cara. Você tá entendendo? Vai virar super saiyajin. Vai virar super saiyajin. Eu vou até comer uma pipoca. Gostou? Vai evoluir igual um Pokémon. Obrigado. Onde? Bom, o seguinte, Paulo. Vamos fazer o seguinte. Se amanhã a população definir porque você continue no governo, continua normal. A Casa Branca, o Exército. Agora, se a população decidir te punir... O impeachment. É. O impeachment, aí não. Como a gente falou, a gente pode continuar ainda com aquele acordo, né? De falar que você decidiu devolver o dinheiro. A Casa Branca foi feita especialmente pra mim. Irmão, tem todo morro. Tem todo morro, viado. Pra eu cuidar, mano. Eu tô falando baixo aqui, viado. Aceita essa merda. O dinheiro não faz um golpe. Viado, eu tô aqui pra morrer. Eu tô do teu lado, seu filé da puta. Eu tô aqui pra morrer. Quieto! Ué. Oxi. Vai, joga o telefone aqui na minha mão. Vai. Vai, joga o telefone aqui na minha mão.